Este clube resolveu dar uma ajuda aos pais e preparou atividades para as crianças durante a semana. O tema deste ano é do filme As Crônicas de Nárnia. Assim como na história, os pequenos atravessam por um guarda-roupa improvisado e entram em um mundo encantado. A cada etapa é preciso usar a imaginação para criar o ambiente do conto. Os participantes têm o desafio de libertar o reino, que está tomado pelo lixo. Para a surpresa deles, a bruxa branca surge e apesar da aparência delicada, ela é muito má. Para incentivar os pequenos a reciclar, uma das provas era recolher todos os objetos espalhados pelo chão. Mas além disso, o Papai Noel foi capturado e está desaparecido. A gente precisa porque se a gente não resgatar o Papai Noel, nunca vai haver o Natal. A gente vai resgatar o Papai Noel. Durante toda a semana, as crianças vão participar de provas e gincanas. E elas precisam se sair bem para resgatar o Papai Noel e salvar o Natal. De uma forma divertida, os pequenos também aprendem diversos conceitos. Uma forma de aproveitar bem as férias. A gente queria passar a parte educacional, primeiramente. Trabalhar com materiais recicláveis, ensinar para eles a importância de estar fazendo a reciclagem. Passar para eles algumas coisas sobre respeito pelo ser humano, diferença de tratamentos, respeito pelo meio ambiente e respeito principalmente pelos adultos. Os pais devem ficar atentos aos locais e às atividades oferecidas às crianças pelas colônias para que elas tenham segurança e ao mesmo tempo se divirtam. Dá uma olhada no lugar, vê situações de risco, se tem aparatos aí para poder estar, número de pessoas que é importante também. Não adianta você fazer uma colônia com 50 crianças e uma pessoa só. Então é preciso ter no máximo três, no mínimo três, para no máximo até seis professores que estejam aí trabalhando. Depende do volume e do espaço também. Então está prestando atenção nisso. É espaço, é número de pessoas e a estrutura do lugar.